Fala rapaziada, aí ó, saindo agora 5 e 1, uns quebradinhos, aí a sinalização. Vamos bater uma isca até o meio-dia aí, vamos se jogar embora, aí, caiacão, pessoal, vamos para mais uma pescaria hoje, vamos atrás dos robalos, vamos ver que bicho que dá, saímos com maré de vazante dentro do cubatão, do cubatãozinho, bem próximo às marinas, vamos ver o que que dá hoje. Eu, mas o meu parceiro de pesca lá atrás, lá, estão vendo lá a luz, lá, ó, Vitor, vamos para mais uma pescaria aí. Pessoal, quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva para nos fortalecer aí e vamos para mais esse vídeo com a gente. Valeu! Uma abatida aqui, ó. Piazada, aí ó, a Shedezinho, Manjuba, vamos dar uma batidinha e vamos ver se a gente consegue... O que é isso aqui? A draga acabou de passar, estava dragando aqui perto, vamos ver se a gente consegue acertar um peixinho, mesmo que a draga trabalhando aqui, vamos ver. Tá bom? Não. Uhul, pevo ó bonito, cara. Bebe água, queridão. A borracha é? No sashimi. Uhul, foi embora! Ha, 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 coisa linda! Não acredito! Se contar... Rapaziada, vocês viram que caiu, olha o tamanho do Shed e olha o tamanho do robalo. Olha isso aqui, piazada. Ele caiu ali, ele caiu... Não tem muita explicação, olha o tamanho do Shed e olha o tamanho do robalto. Vamos jogar mais uma... Não tem uma batida,allinha. Olha agora, está pronta. Agora, está aqui, agora. Vamos chegar aqui. Ó, ó, curricando Curricando, deixei a isca pra trás Não, 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 acho que não é pra tanto, cara Não, não acredito, cara Não Ah, perdi de novo Demorando pra cair no fundo, né, certo? Aham Aumenta um pouquinho, pô Aqui pra frente tá bem top pra sentir Aí vamos acertar peixe bom aqui Aí, Vitão Eu peguei a tua fisgada E aí, rapaziada Botamos a stick agora Vamos ver que bicho que dá Vamos arriscar aí O robalhinho Dentro do mangue aí Vamos ver que bicho que dá O robalhinho O que é isso? Não sabia que eu queria Aia Não, e o baiacu Vai se fuder O baiacu, não Mas essa porra perseguiu o bagulho Aí, mostra aí Eu estranhei O jeito que bateu na tua ali Rápido daquele jeito É o flecha mesmo A tua agora? Aqui Aqui, aqui, aqui Flecha, porra Oh, flechinha Bonito Oh, bonitinho Vitão Aí, ó Aí, piazada Olha que coisinha linda Nós insistimos Mais um flechinha Ô, Vitor Na frente da galhada Que nós estava insistindo, mano Aí, piazada Coisinha linda Magic stick Ai, lá, meu guri Foi que foi Ah, perdi Será que era ele? Olha, Vitor Perdi Não parecia ser ruim, não Não parecia ser ruim Aí, piazada Uh, escapou o bicho, velho Ei, eu passaria uma meia água ali, Vitor Eu passaria uma meia água Se tu tens aí Mas é peixe bom, tá? É peixe bom É peixe pra Era o melhor do dia Certeza absoluta O primeiro sentiu o anzol, cara O primeiro sentiu o anzol Não é o grande Mas tem mais flecha ali, tá? Não, se perder Não, se perder Não dá nada Ei Não é o grande Mas tem mais flecha ali, tá? Eu vou sair Pra tu arremessar Só joga Bota bem pra trás Que ele vai entrar Aí, piazada Mais um flechita Coisa linda Não, não, insiste, cara Insiste Ele tinha parado e voltou Insiste Chamadinho Só que o primeiro É, ele veio atrás Vem seguindo, né? Ó Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, Vitor Desce lá e vamos aqui Aí É, vamos Aí, piazada Não, e olha Olha o flechinha, menino Aí, piazada Ô, Vitor Vitor Roda ali, cara Não, mas pera aí Deixa eu bater aqui Ai, piazada Olha o flechinha Ó Flechinha bonitinho Vamos botar ele pra água Vai lá, gurizinho Ô Uh, bicho brabo E vamos que vamos, piazada Ei Olha o mano Aquela ponta ali Onde é que o peixe tava comendo Bonito Aí, só caiu, piazada Aí, ó Opa Mais um flechote, piazada Aí, ó Só caiu Hoje é o dia do flecha, cara Mais um flechote, piazada Vai lá, gurizão Tchau, tchau 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 peixe peguei na voada aí ele saltou por cima aí ó, mostra aí aí ó mas tá bom aí ó, é superfície? aí ó deixa eu botar em pé eu botei até um ó, o bicho botou a boca com ódio, velho meu Deus do céu essa isca é o bicho, cara pensa num bicho perturbado, cara tira ele lá ali é o galhinho do Flecha esses galhinhos, esses emaranhados que eles amam aí, Vitão aí, Vitão bateu? aí, ó não, tá bom tá doido? aí ó o peixe subindo eles pegam com força mostra aqui, Vitão depois aí aí ae 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 opa perdi, vice-vítor que porrada o caralho vamos ver se tem mais que um, né, piazada meu Deus, Vitor Vitor, meu Deus sai bem por fora OK não 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 Vitor, insiste aqui, cara. É muito peixe, né, Mário? É o que eu estou dizendo, cara, o peixe está encardumado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.